Apoisão, Ocho Tomelo, Rádio Central. Koslinski, a pergunta, acho que não deveria ser outra, depois do jogo lá contra o Grêmio, você em gestos para a torcida e os torcedores interpretaram que você teria dito que você estaria deixando o Guarani. Então, eu gostaria que você desse a sua versão sobre o ocorrido. Primeiro, pedir desculpa pelo gesto, acho que ali de cabeça quente errei em fazer o gesto, admito, o calor do jogo por conta de mais uma derrota, então acabei errando, não vou deixar o Guarani, não quero deixar o Guarani, então só pedir desculpa mesmo àquele grupo de torcedor que estava ali, que tem todo o direito de cobrar, de criticar, porque a gente não vem entregando os resultados, nem que a gente espera, e muito menos que a torcida espera, então, no momento de cabeça quente, acabei errando e peço desculpas. Boa tarde, Koslinski, Vinícius Abarca, TV e Rádio Bandeirantes, o Guarani daqui para frente precisa vencer aproximadamente nove partidas das dezesseis que restam, é uma situação complicada, já está cinco pontos também ali para sair da zona do rebaixamento, mas eu queria saber como está o clima dentro do vestiário durante a semana, se está tranquilo, e se aquele lema de cada jogo é uma final ainda prevalece. Pois é, então, olhando por esse lado, se for pensar o número de vitórias, e pensar a longo tempo, parece até assustar, mas a gente pensa jogo a jogo, cada jogo uma final para a gente, para poder estar galgando aos poucos na classificação, subindo aos poucos. O clima permanece bom, o nosso grupo é muito bom, não tem vaidade dentro do grupo, o grupo não está rachado, como às vezes a gente imagina que alguém possa pensar que tem algo que está rachando o grupo, para a gente estar na situação que está, mas não, a gente está nessa situação única e exclusivamente por falta de rendimento dentro das partidas, e é o que a gente precisa melhorar, a gente precisa entregar mais, entregar mais resultado, mais rendimento, para que só assim a gente consiga conquistar pontos e sair dessa situação. Olá, beleza, boa tarde, Daniel, DPTV. Ainda falando sobre isso, gostaria que você dissesse mais para a gente, por que a equipe, então, não está conseguindo desenvolver em campo? Seria a pressão da torcida, ou a pressão do próprio clube? O que está acontecendo? Então, é difícil achar um motivo para explicar a situação. A gente fica matutando na nossa cabeça o que precisamos fazer de diferente, e toda vez a gente vem trabalhar, a gente estuda equipes adversárias, estuda o que a gente fez nas partidas, conversa sobre onde tem que melhorar. São vários aspectos, acho que não tem um motivo em especial, a gente tem que melhorar em todos os aspectos, em todas as fases do jogo, defensivamente, ofensivamente, melhorar a nossa concentração durante as partidas, acho que só assim para a gente conseguir as vitórias. Então, acho que a gente precisa melhorar no aspecto geral mesmo, para que possa sair dessa situação. Maurício, tudo bem? Tudo bem. Marcos Ortiz, Planeta Guarani. Quando o time toma um gol, muito se fala do posicionamento do goleiro, que o goleiro caiu tarde, que o goleiro saiu mal na bola e tudo mais. Mas a gente observa, no modo de jogar do Guarani, muitas vezes uma falta de proteção na marcação, uma falta de proteção na cabeça de área, uma falta de proteção na lateral. Você, como goleiro, primeiro, se você sente que o Guarani poderia render mais com mais proteção defensiva, e segundo, o seu papel também de bem posicionar o seu companheiro ali, porque você é o único que está vendo o lance de frente no momento, não é, Maurício? Pois é, é como eu falei, todos esses aspectos a gente precisa melhorar. A gente treina bastante isso, baixar a linha até o momento que a gente fala, baixa a linha até a área de chute, para que na área de chute a gente possa estar pressionando o jogador. Então, a gente precisa ajustar um pouco mais isso aí, como várias outras coisas a gente precisa ajustar. Isso é só uma das coisas em que a gente está pecando. Então, precisamos melhorar bastante. Ali dentro do jogo, eu procuro orientar, procuro falar com os companheiros, assim como os outros companheiros também, um falando com o outro. A questão é que é muito rápido, às vezes o lance é muito rápido. Às vezes não é nem o time deles que está vindo trabalhando a bola, às vezes roubaram a bola, naquele momento aí você não tem nem tempo de orientar ninguém. É mais um sentimento de urgência de fechar o chute, que a gente precisa estar melhorando, precisamos estar melhorando tanto a parte defensiva, como eu também, ali na área do chute, para que a gente possa parar de levar gols também, começar a fazer mais gols e conseguir as vitórias. O Coslin, que ainda pegando o gancho na pergunta do Ortiz, você foi criticado depois do jogo. Sobre o primeiro gol, na sua avaliação, foi uma bola defensável? Você acha que as críticas foram válidas? E também, emendando mais uma, o que você achou da saída do Marcos Medeiros e a chegada do Gustavo Scalese? Então, sobre o gol, não vejo assim uma falha. Talvez poderia ter agido de forma diferente, tudo bem, vamos dizer que a bola, pela imagem que eu vi, acho que talvez ela tenha desviado no... Acho que é o Derlan que chegou ali para travar o chute. Mas, como eu falo, na hora do jogo ali é muito rápido, você tem que tomar decisão muito rápido, eu não vejo como uma falha. Talvez, não sei se poderia ter feito diferente ou não, mas só a gente ir lá dentro para... Só quem está lá dentro que vai levar um gol, sim. A gente vê vários gols em todo o campeonato. Eu sempre comento com os meninos ali, com os goleiros, com o treinador de goleiro também, que cada vez mais as bolas estão mais rápidas, elas estão variando mais no chute, então está cada vez mais difícil para o goleiro. E a gente, às vezes, quem está de fora não consegue perceber isso. Mas, claro, a gente está ali sempre para tentar melhorar, para tentar defender mais, e a gente vai trabalhar sempre para poder minimizar cada vez mais golos tomados pela nossa equipe. E quanto ao Marcos Medeiros, acho que ele teve um problema familiar, então, não compete a mim, acho que ele conversou com a diretoria, e eles acharam um caminho aí, e a diretoria já trouxe outro profissional muito qualificado, que é o Gustavo, um cara excelente, um excelente profissional, um excelente caráter, e a gente agora vai tentar ajudar ele aí, que ele nos ajude também nessa caminhada aí, nessa fase final da Série B. Kozinski, eu queria que você já projetasse o jogo contra o Criciúma, um duelo complicado, o Criciúma ali na parte de cima da tabela, vocês precisando vencer, e também por conta da declaração do Mozart, que afirmou que vocês vão ganhar o Criciúma, com certeza eles vão entrar um pouco mais animado, pode-se dizer assim, mas uma projeção da partida contra o Criciúma. Eu não vi essa afirmação do Mozart, mas, claro, a gente entra todo jogo para vencer, e a gente quer vencer, e a gente espera vencer todo jogo, claro que a gente vem conseguindo poucas vitórias, como vocês vêm vendo, mas todo jogo a gente estuda, trabalha para vencer, e esperamos que a gente vença lá. Porém, é um jogo muito complicado, muito difícil, como eu joguei muito tempo lá em Santa Catarina, já joguei várias vezes lá contra o Criciúma. A gente vem acompanhando que a torcida dele está lotando estádio todos os jogos, ajudando, empurrando a equipe, então acredito que não vai ser diferente nesse jogo. E vai ser uma pressão, um caldeirão, que a torcida vai fazer, e a gente tem que, dentro de campo, ser frio, tomar as melhores decisões, executar o nosso plano de jogo da melhor forma possível, porque só a vitória nos interessa. O Moza tinha dito que os próximos três jogos seriam decisivos, cruciais para vocês. Como é que você projeta? Não só esse contra o Criciúma, mas os próximos dois também. Eu projeto três vitórias. A gente quer vencer todo jogo, e com certeza, acho que a gente se encontra numa pressão, numa situação muito ruim, e três vitórias nesses três próximos jogos pode mudar todo o cenário. A gente tem aí dois Criciúma, depois em casa o Náutico, então praticamente um confronto direto, e depois o Derby. Então são jogos que, vencendo, a gente pode mudar todo o cenário. E, como eu falei, eu já disputei três séries Bs, todas as séries Bs que eu disputei, eu consegui o acesso, e essa sintonia time e torcida, ela foi sempre muito importante para um time conseguir êxito. E a gente sabe que, conquistando três vitórias nesses três próximos jogos, culminando com o Derby, a gente tem tudo para trazer a torcida para o nosso lado, porque o torcedor, ele só vai vir para o nosso lado caso a gente traga resultado. Então, é a gente que precisa trazer o torcedor para o nosso lado, não ficar pedindo, nos apoiem isso, aquilo, não, a gente tem que ir dentro de campo, mostrar rendimento, mostrar resultado, para que o torcedor possa, nos apoiar, nos incentivar, e a gente sabe que eles têm um total direito deles de estar cobrando, porque a gente está entregando muito pouco, então, a gente espera nessas três próximos jogos conseguir três bons resultados, para de vez trazer a torcida para o nosso lado, para a gente começar a nossa recuperação dentro do campeonato. Ô Maurício, até nisso que você falou, de trazer o torcedor para o seu lado, obviamente o torcedor do Guarani está muito preocupado, ele vê rodadas sucessivas acontecendo, o time não reagindo, você é um cara experiente, como você mesmo já disse, tem três acessos de Série B na sua carreira, quando você chegou, obviamente chegou aqui no Guarani para brigar por um acesso, isso era o que passava pela tua cabeça, infelizmente hoje o ponto já é outro, o Guarani briga por outra coisa no campeonato. O que dizer para esse torcedor, trazendo de lá de dentro do vestiário, você como um dos líderes do grupo até, o que dizer para esse torcedor que o grupo vai fazer de diferente de agora em diante, o que esse torcedor pode esperar de novo comprometimento para essas rodadas finais, porque a cada dia resta menos tempo para uma nova reação, e acho que essa reação tem que partir de lá de dentro mesmo, para trazer o torcedor para junto, não é, Maurício? Sim, com certeza, tem que ser de dentro, de dentro do clube, de dentro do vestiário, de dentro do campo, o rendimento, o resultado, a performance, jogar com um pouco mais de garra, com um pouco mais de vontade, não estou dizendo que está faltando, mas que a gente possa ter mais dentro das partidas, um pouco mais de vontade, de garra ali, de buscar o resultado, a gente nos cobra muito, que às vezes teve Ituano, Bahia e agora o Grêmio, e talvez o esporte em alguns momentos, que a gente levou o 2 a 0 e a gente praticamente abandonou a partida, e não é assim, a gente sabe que no futebol, em poucos minutos ali, você pode mudar totalmente o cenário de uma partida, e a gente então tem que ter esse discernimento, de lutar mais pelos resultados, seja quando está o jogo empatado, a gente esteve vencendo ou perdendo, que a gente possa estar mostrando mais essa luta, que a gente possa estar melhorando nisso aí, porque acho que é isso que o torcedor quer ver, é isso que o torcedor espera, como a gente fala, existem maneiras de perder, talvez você perdendo, mas mostrando essa luta, essa garra, essa vontade de recuperar o resultado, o torcedor vai ver isso, vai ver isso como uma forma positiva, então é nesse ponto que a gente precisa melhorar, dentro das partidas, lutar mais, brigar mais pelo resultado, não se dá por vencido, não se dá por derrotado, porque se permanecer desse jeito, a gente tende a ter mais derrotas do que vitórias, então é nesse ponto que a gente precisa mudar, para as vitórias começarem a vir para o nosso lado.